. 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 Esse negócio tem que operar depois, não é? Está bem o outro, não é? Graças a Deus, está ótimo. Os dois também. Essa precisa depois operar essa carne crescida. É mais desse? É, no direito, é mais no direito. Esse outro tem um. Não, do esquerdo não está precisando operar não. Para fazer o óculos. Não, mas não pode continuar. É? Vamos comprar. Fiz a consulta. Eu pego o pé que está doendo. É, pode usar. O óculos por 30 dias. Depois de 30 dias. É. Fazer o óculos? Isso. Para trabalhar também é a mesma coisa. Depois de 30. Doutor, e... Aí esse, para fazer desse olho, faz particular? Do direito. É, vou passar aqui. As meninas informam ali valor, data, tudo direitinho. Mas também não tem assim muito. É, só quando o senhor puder ficar assim, 30 dias de molho, aí faz. É? É a mesma repouso. É. Se puder, não pode fazer sem ficar em repouso não. O mesmo jeito. Mesmo jeito. Tá bom. Ai doutor, essa minha cirurgia também é o mesmo repouso de 30 dias? É o mesmo. 30 dias também. Aí faz os dois no meio dia. No meio dia. O bom é isso, né? O bom é isso da sua. O bom é isso. Os dois anos do mesmo dia. O colírio. Ainda tem, continua. Aí passei, mais um frascinho. Aí no caso, quando passar o tempo dele... Nesse outro, às vezes para usar para muito bem. Desse barro. Pode. É só que ela tem um efeito. Que ele liga o céu já. Vamos para lá. Vamos para lá. Vamos para lá. É, só. Tchau, tchau.